Os Seis Fantasmas do Medo Faça um inventário de si mesmo procurando algum remanescente de medo em seu caminho. Pense em enriqueça, porque nada, absolutamente nada, pode atrapalhá-lo. Antes que você possa pôr qualquer parte dessa filosofia em uso com êxito, sua mente deve estar preparada para recebê-la. A preparação não é difícil. Começa com um estudo e análise e a compreensão dos três inimigos que terá de destronar. Indecisão, dúvida e medo O sexto sentido nunca poderá funcionar enquanto esses três negativos ou algum deles permanecer em sua mente. Os membros do trio maldito são intimamente ligados. Onde se encontra um, os outros dois estão à mão. Indecisão é a semente do medo. Lembre-se disso enquanto lê. A indecisão se cristaliza na dúvida. As duas se misturam e se tornam medo. O processo de mistura, muitas vezes, é lento. Essa é uma das razões que tornam os três inimigos tão perigosos. O restante deste capítulo descreve o fim a ser atingido, antes que a filosofia, como um todo, possa ser colocada em uso prático. Analisa também a condição que reduziu o grande número de pessoas à pobreza e declara a verdade que deve ser compreendida por todos os que acumulam riquezas, sejam essas medidas em dinheiro ou em estado de espírito, de valor bem maior que o dinheiro. O propósito deste capítulo é chamar a atenção sobre a causa e a cura de seis temores básicos. Antes de dominarmos um inimigo, é preciso saber-lhe o nome, os hábitos e a moradia. Enquanto lê, analise-se com cuidado e determine qual, se é que há, dos seis temores básicos agarrou-se a você. Não se deixe enganar pelos hábitos destes sutis inimigos. Às vezes se mantêm ocultos no subconsciente, onde são difíceis de localizar e mais difíceis ainda de eliminar. Medo é apenas estado de espírito. Há seis temores básicos de cujas combinações todo ser humano sofre, numa época ou outra. São felizes os que não sofrem dos seis ao mesmo tempo. Enumerados na ordem de sua aparição mais comum são eles. Pobreza, crítica, saúde precária, amor perdido, velhice, morte. Os três primeiros estão no fundo da maioria de nossas preocupações. Os outros temores são de maior importância. Podem ser agrupados sob esses seis títulos. Temores nada mais são que estados de espírito. O estado de espírito está sujeito a controle e direção. O homem nada pode criar sem antes conceber em forma de impulso de pensamento. Em seguida a essa afirmação, vem outra, de importância ainda maior. Isto é, os impulsos de pensamento começaram a ser traduzidos imediatamente em seu equivalente físico. Seja esses pensamentos voluntários ou involuntários, impulsos de pensamento apanhados por acaso, pensamentos emitidos por outras mentes, podem determinar o nosso destino financeiro, comercial, profissional ou social, com a mesma certeza com que o fazem os impulsos de pensamento criados em intenção e desígnio. Estamos aqui lançando o fundamento para a apresentação de um fato de grande importância. Para quem não entende por que certas pessoas parecem ter sorte, enquanto outras, de igual ou maior capacidade, instrução, experiência e capacidade cerebral, parecem destinadas a viver com azar. O fato se explica com a afirmação de que todo ser humano tem a capacidade de controlar completamente a própria mente, sendo que com esse controle, é óbvio, todos podem abrir a mente aos impulsos de pensamento inerentes emitidos por outros cérebros, ou fechar as portas com força, admitindo apenas impulsos de pensamentos de sua escolha. A natureza adotou o homem com o controle absoluto sobre uma coisa apenas, o pensamento. Tal fato, acrescido do fato adicional de que tudo o que o homem cria começa em forma de pensamento, leva-nos muito próximo ao princípio de que o medo pode ser dominado. Se é verdade que todo o pensamento tende a revestir-se no seu equivalente físico, e isso é verdade sem haver nenhum lugar razoável para dúvidas, é igualmente verdade que os impulsos de pensamento, de medo e pobreza, não se traduzem em termos de coragem e ganho financeiro. Caminhos que levam a direções opostas Não pode haver acordo entre pobreza e riqueza. Os dois caminhos que levam respectivamente a pobreza e a riqueza seguem direções opostas. Se você quer riquezas, deve recusar-se a aceitar qualquer circunstância que leva à pobreza. O vocabulário riqueza é empregado aqui em seu sentido mais amplo, significando estados financeiros, espirituais, mentais e materiais. O ponto de partida do caminho que leva à riqueza é o desejo. No capítulo sobre desejo, você recebeu instruções completas para o uso correto. Neste capítulo sobre o medo, você tem instruções completas para preparar a mente a fazer uso prático do desejo. Chegamos então ao lugar em que você deve aceitar o desafio, que irá determinar quanto dessa filosofia assimilou. Eis o ponto em que você pode se transformar em profeta e predizer com exatidão o que o futuro lhe reserva. Se depois de ler este capítulo, você estiver disposto a aceitar a pobreza, pode então preparar-se para recebê-la. Essa decisão não pode ser evitada. Se você exigir riquezas, determine que espécies e quanto exigirá para ficar satisfeita. Você sabe o caminho que leva à riqueza. Recebeu o mapa que, se for seguido, o conservará no caminho certo. Se não ligar para começar ou parar antes da chegada, a culpa não será de ninguém, se não sua. Essa é sua responsabilidade. Nenhum álibi irá salvá-lo de aceitar a responsabilidade se você falhar ou se recusar a exigir riquezas da vida. Por que a aceitação só exige uma coisa? Por acaso, a única que você pode controlar. E é o estado de espírito. Estado de espírito não se presume. Não pode ser comprado. Deve ser criado. Analise seus temores. Medo de pobreza é estado de espírito. Nada mais. Mas é o suficiente para destruir as oportunidades de realização em qualquer empresa. Este medo paralisa a faculdade do raciocínio. Destrói a faculdade da imaginação. Mata a autoconfiança. Solapa o entusiasmo. Desanima a iniciativa. Leva a incerteza de propósito. Encoraja a procrastinação. Torna o autocontrole impossível. Tira o encanto da personalidade. Destrói a possibilidade de pensar com clareza. Desvia a concentração do esforço. Diminui a persistência. Transforma a força de vontade em vazio. Destrói a ambição. Anuvia a memória. E convida o fracasso de todas as maneiras concebíveis. Mata o amor. E assassina as mais puras emoções do coração. Desanima a amizade. E convida o desastre de mil maneiras. Leva a insônia, infelicidade e miséria. E tudo isso, apesar da verdade óbvia de que vivemos num mundo de superabundância de tudo o que o coração possa desejar. Sem nada entre nós e nosso desejo. Exceto a falta de um propósito definido. O medo da pobreza é, sem dúvida, o mais destrutivo dos seis temores básicos. Foi colocado no alto da lista por ser o mais difícil de dominar. Nasceu da tendência herdada do homem de atacar economicamente seu semelhante. Quase todos os animais inferiores ao homem são motivados pelo instinto. Mas como sua capacidade de pensar é limitada, atacam um ao outro fisicamente. O homem, com seu senso superior de intuição, com capacidade de pensar e argumentar, não come seu semelhante corporalmente, sente mais satisfação em comê-lo financeiramente. O homem é tão avarento que todas as leis concebíveis já foram promulguladas para salvaguardá-lo de seu semelhante. Nada lhe traz mais sofrimento e humilhação que a pobreza. Só os que já experimentaram a pobreza compreendem o pleno significado disso. Não é de se admirar que o homem tema a pobreza. Numa longa linha de experiências herdadas, o homem aprendeu com certeza que alguns de seus semelhantes não merecem confiança. Quando se trata de questões de dinheiro e possessões terrenas, Tão ávido é o homem que, para possuir riqueza, será capaz de adquiri-la de qualquer maneira possível. Por métodos legais, se puder. Por outros métodos, se necessário e conveniente. A autoanálise pode revelar fraquezas que a gente não gosta de reconhecer. Essa espécie de exame é essencial a todos que exigem da vida mais que mediocridade e pobreza. Lembre-se ao examinar-se, ponto por ponto, que você é tanto o tribunal quanto o júri, o promotor público e o advogado de defesa, e que você é autor e réu, e também que está sendo julgado. Encare os fatos corajosamente. Faça-se perguntas definidas e exija respostas diretas. Quando o exame terminar, saberá mais a seu próprio respeito. Se achar que não pode ser juiz imparcial neste autoexame, chame alguém que o conheça bem, para servir de júri, enquanto você se submete a um autointerrogatório. Você está à procura da verdade. Consiga, não importa o preço, mesmo que o deixe temporariamente embaraçado. A maioria das pessoas, se interrogadas do que tem mais medo, responderiam nada temo. A resposta seria inexata, porque poucas pessoas percebem que estão atados em desvantagens futigados física e espiritualmente por alguma espécie de temor. A emoção do medo está tão sutil e profundamente arraigada que se pode atravessar a vida sob seu julgo, sem jamais reconhecer-lhe a presença. Só uma análise corajosa poderá revelar a presença deste inimigo universal. Ao começar a análise, examine profundamente seu caráter. Eis a lista de sintomas que você deve procurar. 6 sintomas que demonstram medo da pobreza Indiferença Comumente expressa pela falta de ambição, vontade de tolerar a pobreza, aceitação de qualquer compensação que a vida possa oferecer sem protesto, preguiça mental e física, falta de iniciativa, imaginação, entusiasmo e autocontrole. Número 2 Indecisão Hábito de permitir que outros pensem por nós Ficar na moita Número 3 Dúvida Geralmente expressa por álibis e desculpas, designadas para disfarçar, explicar ou desculpar-se dos fracassos. Às vezes, aparece em forma de inveja dos bem-sucedidos ou por críticas a eles. Número 4 Preocupação Expressa geralmente encontrando defeitos nos outros, tendência a gastar além das rendas, negligência da aparência pessoal, zangas e carrancas, intemperança no uso de bebidas alcoólicas, às vezes, pelo uso de narcóticos, nervosismo, falta de equilíbrio e constrangimento. Número 5 Cautela exagerada Hábito de procurar o lado negativo de todas as circunstâncias, pensando e falando de possíveis fracassos em vez de se concentrar nos meios de lograr êxito. Saber de todos os caminhos que levam ao desastre, sem nunca procurar evitá-los, esperar pelo momento exato de começar e pôr ideias e planos em ação, até à espera se tornar hábito permanente. Lembrar sempre os fracassados, esquecendo-se sempre dos bem-sucedidos, vendo os buracos do queijo sem ver o queijo, pessimismo, que leva à indigestão, eliminação deficiente, auto-intoxicação, mal-hálito e má disposição. Número 6 Procrastinação Hábito de agiar para amanhã o que deveria ter sido feito ano passado. Perder tempo em criar álibis e desculpas para não ter feito uma tarefa. O sintoma é intimamente ligado à cautela exagerada, dúvida e preocupação. Recusa na aceitação de responsabilidades, podendo evitá-las, vontade de entrar em acordo em vez de lutar com firmeza. Aceitar dificuldades em vez de vencê-las e usá-las como trampolinhos ao progresso. Pechinchar com a vida por um centavo em vez de exigir prosperidade, opulência, riquezas, contentamento e felicidade. Planejar o que fazer se e quando o fracasso chegar, em vez de queimar as pontes e tomar impossível a retirada. Fraqueza e muitas vezes falta total de autoconfiança. Propósito definido, autocontrole, iniciativa, entusiasmo, ambição, parcimônia e capacidade de raciocínio sensato. Esperar pobreza em vez de exigir riquezas. Ligar-se aos que aceitam a pobreza em vez de procurar companhia dos que exigem e recebem riquezas. Apenas dinheiro. Indagarão alguns. Por que escrever um livro sobre dinheiro? Por que medir riqueza em dinheiro apenas? Alguns acreditarão com razão que existem outras formas de riqueza mais desejáveis que o dinheiro. Sim, há riquezas que não podem ser medidas em termos de dinheiro. Mas há milhares de pessoas que dirão dê-me todo o dinheiro de que necessito e encontrarei tudo o mais que desejo. A principal razão de eu ter escrito este livro de como ganhar dinheiro é o fato de milhões de homens e mulheres estarem paralisados pelo medo da pobreza. O que essa espécie de medo causa à pessoa foi bem descrito por Westbrook Peddler. Dinheiro é apenas concha de molusco ou disco de metal ou ainda pedaços de papel. Há tesouros da alma e do coração que o dinheiro não pode comprar. Mas a maioria das pessoas estando sem dinheiro não consegue ter isso em mente mantendo a coragem. Quando um homem está sem nada jogado na rua da amargura incapaz de obter qualquer emprego algo lhe acontece no espírito que pode ser observado pelo arcar dos ombros a posição do chapéu o andar, o olhar não consegue fugir a sensação de inferioridade diante de gente que tem emprego mesmo sabendo com certeza que não são seus iguais em caráter inteligência ou capacidade. Essa gente mesmo os amigos sentem por outro lado uma sensação de superioridade e o encaram talvez inconscientemente inconscientemente como acidente. Este poderá pedir dinheiro emprestado por algum tempo mas não o suficiente para continuar sua vida costumeira e nem poderá fazê-lo por muito tempo. Mas o próprio fato de pedir emprestado quando se trata simplesmente de sobreviver é uma experiência deprimente e falta ao dinheiro emprestado o poder que tem o dinheiro ganho para animá-lo. É claro que nada disso se aplica aos vagabundos ou boas vidas habituais mas apenas a homens de ambição e dignidade normais mulheres nas mesmas condições devem ser diferentes nunca pensamos nas mulheres ao considerar os vencidos poucas se acham nas filas de caridade raramente são vistas pedindo esmola nas ruas e não são reconhecíveis na multidão pelos mesmos sinais patentes que identificam o homem derrotado naturalmente não me refiro às bruxas que arrastam os pés nas ruas da cidade e que são correspondentes dos vagabundos masculinos conformados refiro-me às mulheres razoavelmente jovens decentes e inteligentes deve haver muitas delas mas seu desespero não é aparente talvez se matem quando o homem está vencido tem tempo de sobra para se preocupar pode viajar muitos quilômetros para ver alguém a respeito de um emprego e descobrir que já foi preenchido ou que é um desses empregos sem pagamento fixo mas dependente de comissão sobre as vendas de alguma bugiganga inútil que ninguém compra a não ser de dó se recusar estará de volta à rua da amargura sem ter para onde ir então anda e anda olha para as vitrines das lojas e os luxos inacessíveis sentindo-se inferior e dando passagem aos que param para olhar com interesse ativo vai para a estação ferroviária ou se senta na biblioteca para descansar as pernas e aquecer-se um pouco mas isso não é procurar emprego de modo que ele recomeça outra vez pode não sabê-lo mas sua falta de objetivo o trairia mesmo que sua silhueta não o fizesse pode estar até bem vestido com roupas que sobraram do tempo do emprego firme mas que não desfaçam o abatimento ver milhares de pessoas guarda-livros funcionários químicos ou ajudantes de vagões ocupados no serviço e os inveja do fundo da alma eles possuem independência dignidade masculinidade enquanto ele simplesmente não consegue se convencer de que é bom também embora o discuta consigo mesmo e chegue a um veredito favorável hora após hora é apenas o dinheiro que faz a diferença com um pouco de dinheiro seria ele mesmo novamente você teme as críticas? exatamente de que modo o homem chegou a este temor ninguém o sabe com certeza mas uma coisa é certa ele o tem de maneira bastante desenvolvida o autor tende a atribuir o medo básico a crítica a parte da natureza herdada do homem que não só o encoraja a tirar os bens e objetos de seu semelhante mas ainda a justificar a ação criticando o caráter de seu semelhante é fato conhecido que o ladrão critica o homem de quem furta que políticos procuram vantagens não expondo suas virtudes e qualidades mas tentando manchar seus oponentes astutos fabricantes de roupas não foram lerdos em capitalizar este medo básico a crítica maldição de toda a humanidade de estação em estação mudam os estilos de muitos artigos de vestuário quem estabelece os estilos é claro que não é o comprador de roupas mas o fabricante porque os muda com tanta frequência a resposta é óbvia muda os estilos para poder vender mais roupas pela mesma razão os fabricantes de automóveis mudam os estilos dos modelos a cada ano poucos querem ter um carro que não seja o último tipo estávamos descrevendo o modo pelo qual as pessoas se comportam sob a influência de temor à crítica no que se refere às pequenas e mesquinhas coisas da vida examinemos agora o comportamento humano quando esse temor afeta as pessoas em relação a fatos mais importantes nas relações humanas tomemos como exemplo praticamente qualquer pessoa que tenha chegado à idade da maturidade mental dos 35 aos 40 anos como média geral se se pudesse ler-lhe os pensamentos secretos encontraríamos em geral uma descrença muito decidida nas fábulas que inúmeros dogmáticos ensinavam há algumas décadas por que que a pessoa média mesmo nos nossos dias de esclarecimento hesita em negar sua crença nas fábulas a resposta é medo da crítica homens e mulheres já foram queimados vivos por ousarem manifestar descrença em fantasmas não é de admirar que tenhamos herdado uma consciência que nos faz temer as críticas houve época e não muito distante em que a crítica trazia severos castigos ainda os traz em alguns países o medo a crítica rouba a iniciativa do homem destrói-lhe o poder da imaginação limita-lhe a individualidade tira-lhe autoconfiança causando-lhe danos em centenas de outras maneiras pais causam aos filhos às vezes ferimentos irreparáveis ao criticá-los a mãe de um de meus companheiros de infância costumava castigá-lo quase diariamente com uma shibata sempre completando a obra com a afirmação você acabará nas penitenciárias antes dos 20 mandaram-no a um reformatório aos 17 anos de idade crítica é uma forma de serviço que todos tem em demasia todos possuem um estoque dela distribuindo-a de graça quer o pedido quer não os parentes mais próximos são às vezes os piores ofensores deveria ser considerado crime na realidade é crime da pior espécie os pais criarem complexos de inferioridade na mente da criança por críticas desnecessárias empregadores que compreendem a natureza humana conseguem o máximo dos homens não através de críticas mas por sugestões construtivas o mesmo resultado pode ser obtido pelos pais com relação aos filhos a crítica implanta o medo no coração humano ou então ressentimento mas nunca amor ou afeição sete sintomas que demonstram medo à crítica este medo é quase tão universal quanto o medo da pobreza e seus efeitos fatais à realização pessoal principalmente porque destrói a iniciativa e desencoraja o uso da imaginação os sintomas principais são primeiro acanhamento geralmente expresso por nervosismo timidez na conversação e em conhecer estranhos movimentos desajeitados das mãos e membros olhares desviados número 2 falta de equilíbrio expressa por falta de controle de voz nervosismo na presença dos outros má postura do corpo péssima memória número 3 personalidade fraca falta de firmeza nas decisões de encanto pessoal e capacidade de exprimir opiniões com firmeza hábito de desviar-se dos assuntos em vez de encará-los concordância com os outros sem antes examinar-lhes as opiniões com cuidado número 4 complexo de inferioridade hábito de expressar autoaprovação oralmente e por ações como meio de disfarçar os sentimentos de inferioridade usar palavras grande e eloquentes para impressionar os outros muitas vezes sem conhecer-lhes o verdadeiro significado imitar outros na maneira de vestir falar e nos modos jactando-se de realizações imaginárias isso dá por vezes a aparência superficial de um sentimento de superioridade número 5 extravagância o hábito de tentar emparelhar com o Silva gastando além das possibilidades número 6 falta de iniciativa fracasso em aproveitar oportunidades de progredir medo de expressar opiniões falta de confiança nas próprias ideias dando respostas evasivas às perguntas formuladas por superiores hesitarão nas maneiras e no falar falsidade nas palavras e feitos número 7 falta de ambição lacidão mental e física falta de auto afirmação lentidão em chegar às decisões facilidade em ser influenciado hábito de criticar os outros nas costas e elogiá-los na frente hábito de aceitar a derrota sem protesto ou fugir a um empreendimento se encontrar oposição suspeita imotivada dos outros falta de tato nas maneiras e no falar má vontade em aceitar a culpa dos erros você teme a saúde deficiente esse medo tem suas raízes na hereditariedade tanto física como mental está intimamente associado em sua origem as causas de medo da velhice e da morte porque conduz as fronteiras de mundos terríveis dos quais o homem nada sabe mas dos quais ouviu histórias desconcertantes existe também a opinião algo generalizada de que certas pessoas sem ética fazem negócios vendendo saúde mantendo vivo o medo da doença de modo geral o homem teme a saúde deficiente por causa dos terríveis quadros plantados em sua mente o que pode acontecer se a morte o alcançar tome-a também pela taxa econômica que representaria um médico de renome calculou que 75% das pessoas que consultam médicos sofrem de hipocondria doença imaginária já se demonstrou de maneira convincente que o medo da doença mesmo não havendo a menor causa para o medo muitas vezes produz os sintomas físicos da moléstia temida poderosa e grande é a mente humana pode construir e pode destruir explorando a fraqueza comum do medo da doença vendedores de remédios patenteados amontoaram fortunas essa forma de engano da crédula humanidade prevaleceu a tal ponto há algumas décadas que uma revista popular fez amarga campanha contra os piores ofensores no negócio dos remédios patenteados por uma série de experiências feitas há alguns anos foi provado que se pode tornar as pessoas doentes por sugestões fizemos a experiência pedindo a três conhecidos que visitassem as vítimas perguntando o que é que tem você parece estar muito doente o primeiro geralmente provocava um sorriso e um casual nada estou muito bem ao segundo a vítima geralmente afirmava não sei exatamente mas sinto-me mal o terceiro já recebia a admissão franca de que a vítima estava realmente se sentindo doente tente isso com um conhecido seu se duvida que o fará ficar inquieto mas não alonge demais com a experiência há certa seita religiosa cujos membros se vingam dos inimigos pelo método da bruxaria chamam-no de enfeitiçar a vítima existem provas arrasadoras de que a doença às vezes começa em forma de impulso de pensamento negativo tal impulso pode ser passado de uma mente para outra por sugestão ou criada pelo indivíduo em sua própria mente um homem de mais sabedoria do que possa parecer por esse incidente disse certa vez se alguém me pergunta como me sinto sempre quero responder derrubando médicos costumam mandar pacientes para climas novos porque se faz necessário uma mudança de atitude mental a semente do medo da doença vive em todas as mentes humanas preocupação medo desânimo decepção no amor e nos negócios faz com que as sementes germine e cresça decepções em negócios e no amor encabecham a lista das causas da saúde deficiente um jovem sofreu tal decepção amorosa que foi parar no hospital ficou durante meses entre a vida e a morte chamaram um especialista em psicoterapia esse mudou as enfermeiras mandando uma jovem encantadora que começou de acordo com o médico a namorá-lo desde o primeiro dia em que entrou no emprego três semanas depois o paciente recebeu alta sofrendo ainda mas de doença bem diferente amava novamente o remédio foi um embuste mas paciente e enfermeira se casaram mais tarde sete sintomas que demonstram medo de doença primeiro autossugestão hábito do uso negativo da autossugestão procurando e esperando encontrar sintomas de todas as espécies de doença gozar de doença imaginária e falando dela como se fora real hábito de tentar todas as modas e ismos recomendados por outros como tendo valor terapêutico falar com os outros sobre operações acidentes e outras formas de doenças experimentar dietas exercícios físicos sistemas de perder peso sem orientação profissional tentar remédios caseiros remédios patenteados e remédios de charlatães número 2 hipocondria hábito de falar em moléstias concentrando a mente em doenças e esperando-lhe o aparecimento até haver um esgotamento nervoso nada que vem em frascos pode causar esse estado é provocado por pensamentos negativos e somente pensamentos positivos poderão curá-lo a hipocondria termo médico para doenças imaginárias é causadora de tanto dano ocasionalmente quanto a própria moléstia poderia causar muitos casos nervosos provas de doenças imaginárias número 3 indolência o temor de saúde precária frequentemente interfere com os exercícios físicos corretos e produz excesso de peso fazendo com que se evite a vida ao ar livre número 4 suscetibilidade medo de má saúde quebra a resistência natural do organismo criando condições favoráveis a qualquer forma de moléstia que se possa contrair o medo de doenças está comumente relacionado ao medo da pobreza especialmente no caso do hipocondríaco que se preocupa sempre com a possibilidade de ter de pagar contas de médico de hospital e etc esse tipo de pessoa perde muito tempo preparando-se para a doença falando sobre morte economizando dinheiro para lotes no cemitério e despesas de funeral e etc número 5 mimar a si mesmo hábito de tentar despertar piedade usando a doença imaginária como meio esse truque é muitas vezes empregado para evitar trabalho hábito de fingir doença para disfarçar a preguiça ou como álibi para a falta de ambição número 6 intemperança hábito do uso de álcool ou narcóticos para eliminar dores como dor de cabeça neurofragia etc em vez de eliminar-lhe as causas número 7 preocupação hábito de ler sobre doenças e preocupar-se com a possibilidade de ser por elas aquingido assim como hábito de ler anúncios de remédios patenteados você teme a perda do amor? a fonte original desse temor inerente data obviamente do hábito poligâmico do homem de roubar a companheira de seu semelhante e do hábito de tomar liberdade com ela sempre que pode ciúme e outras formas similares de neurose originam-se do medo herdado da perda do amor esse é o mais doloroso dos seis temores básicos provavelmente produz mais destruição no corpo e no espírito que qualquer outro dos temores básicos o medo da perda do amor possivelmente se origina da ideia da perda quando os homens arrebatavam as mulheres pela força bruta continuam a roubar mulheres mas a técnica mudou em vez de força empregam agora a persuasão promessa de belas roupas lindos carros e outras iscas muito mais eficaz que a força física os hábitos do homem são os mesmos da aurora da civilização só que são expressos de maneira diferente análise cuidadosa demonstrou que as mulheres são mais suscetíveis a esse temor que os homens o fato que explica facilmente as mulheres aprenderem por experiência que os homens são polígamos por natureza que não se pode confiá-los as mãos das rivais três sintomas que demonstram medo da perda do amor primeiro ciúmes hábito de suspeitar de amigos e de criaturas amadas sem qualquer prova razoável sem motivo suficiente hábito de acusar a esposa ou marido de infidelidade sem motivo suspeita geral de todos sem fé absoluta em ninguém número dois encontrar defeitos hábito de encontrar defeitos em amigos parentes sócios comerciais e seres amados a menor provocação ou sem causa alguma número três jogo hábito de jogar furtar enganar e aproveitando outras oportunidades perigosas para conseguir dinheiro para os seres amados com a crença de que o amor pode ser comprado hábito de gastar além dos meios ou incorrer em dívidas para dar presentes a quem se ama com o intuito de causar impressão favorável insônia nervosismo falta de persistência fraqueza de vontade falta de autocontrole falta de confiança em si mesmo mau gênio você teme a velhice de modo geral este temor provém de duas fontes em primeiro lugar está o pensamento de que a velhice pode trazer pobreza em segundo lugar e muito mais comum de ensinamentos falsos e cruéis do passado e muito bem misturados com fogo e enxofre e outras superstições astutamente planejadas para escravizar o homem pelo medo no temor básico da velhice o homem tem duas razões sólidas para a apreensão uma nascida da desconfiança em relação a seus semelhantes que poderão se apossar de todos os bens terrenos que possui outra originada dos quadros terríveis que seu espírito aguarda do mundo do além a possibilidade de doença mais comum na velhice também é causa que contribui ao temor da idade proveita erotismo também contribui para o medo da velhice pois ninguém se alegra com a ideia da diminuição da atração sexual a causa mais comum de medo da velhice está ligada à possibilidade da pobreza asilo não é palavra bonita arrepia a todos os que encaram a possibilidade de ter de passar os últimos anos numa instituição para velhos pobres outra causa que contribui ao temor da velhice é a possibilidade da perda de liberdade e independência pois a idade avançada pode trazer a perda tanto da liberdade física como da econômica quatro sintomas que demonstram medo da velhice primeiro diminuição prematura de ritmo tendência de diminuir o ritmo por volta dos 40 anos idade da maturidade mental e de desenvolver um complexo de inferioridade acreditando-se decadente devido à idade número 2 desculpas pela idade hábito de falar como quem se desculpa de estar velho só por ter alcançado a idade de 40 ou 50 anos ao contrário dever-se ir a expressar gratidão por ter alcançado a fase da sabedoria e da compreensão terceiro perda da iniciativa iniciativa imaginação e autoconfiança se perdem quando se acredita falsamente que se é velho demais para exercer tais qualidades número 4 disfarçar-se de jovem hábito de adotar vestuário e maneiras de gente moça o que só causa ridículo diante de amigos e estranhos e é bastante comum você teme a morte? para alguns este é o temor básico mais cruel a razão é óbvia a terrível angústia do medo ligado ao pensamento da morte pode ser atribuído em muitos casos a fanatismo religioso os supostos pagãos temem menos a morte que os civilizados durante milhares de anos o homem continua fazendo as perguntas não respondidas de onde venho e para onde vou em épocas menos esclarecidas no passado os astutos e hábeis eram rápidos em oferecer respostas a essas perguntas por determinado preço venha minha tenda e abraça minha fé aceite meus dogmas e te darei a entrada que admitirá diretamente ao céu quando morreres proclama um líder do sectarismo permanece fora de minha tenda e o diabo te levará e te queimará por toda a eternidade a ideia do castigo eterno destrói o interesse na vida e torna a felicidade impossível conquanto o líder religioso não possa fornecer salvo conduto ao céu nem por falta de tal disposição permitir que o infeliz desça ao inferno essa última possibilidade parece tão terrível que o próprio pensamento toma conta da imaginação de maneira tão realista que paralisa a razão e causa o medo da morte atualmente o temor da morte já não é tão comum quanto era na época em que não havia ainda as grandes universidades os cientistas lançaram as luzes da verdade sob o mundo e essa verdade está libertando rapidamente homens e mulheres do terrível medo da morte os jovens que frequentam as universidades e outras instituições de ensino não se impressionam facilmente com o fogo e o enxofre com o auxílio da biologia da astronomia da geologia e outras ciências afins os temores da idade média que dominavam a mente humana foram dissolvidos o mundo inteiro consiste apenas de duas coisas energia e matéria em física elementar aprendemos que nem a matéria nem a energia as únicas realidades que o homem conhece podem ser criadas ou destruídas tanto a matéria como a energia podem ser transformadas mas nunca destruídas a vida é energia não há dúvida nenhuma se nem energia nem matéria podem ser destruídas é claro que a vida não pode ser destruída como outras formas de energia pode passar por vários processos de transição ou transformação mas não pode ser destruída a morte é mera transição se a morte não for mera transformação ou transição então nada mais vem depois dela se não um sono longo eterno tranquilo e o sono não deve ser temido assim você poderá eliminar para sempre o medo da morte três sintomas que demonstram medo da morte primeiro pensar em morrer hábito que prevalece entre os idosos embora os mais jovens se preocupam muitas vezes com a morte em vez de aproveitar a vida ao máximo isso deve ser frequentemente a falta de propósito ou a inabilidade de encontrar talvez graças a falta de propósito uma profissão adequada o maior remédio para o medo da morte é o desejo ardente de realização baseado em serviços úteis aos outros a pessoa ocupada não pensa em morrer segundo associação com o medo da pobreza pode-se temer o assalto da pobreza na própria vida ou que a morte cause pobreza aos seres amados terceiro associação com doença ou desequilíbrio doença física pode levar a depressão mental decepção no amor fanatismo religioso estado grave de neurose ou insanidade mesmo são também causas do medo da morte preocupação é medo a preocupação é um estado de espírito baseado no medo age com lentidão mas persistentemente é insidiosa e sutil passo a passo ela se infiltra até paralisar a faculdade de raciocínio destruindo a autoconfiança e a iniciativa preocupação é uma forma de medo admitido causado pela indecisão portanto é um estado de espírito controlável mente alterada é mente inútil a indecisão altera a mente a maioria das pessoas não possuem o poder de chegar às decisões com rapidez sustentando-as depois de tomadas condições não nos preocupam uma vez alcançada a decisão de seguir uma linha de ação definida certa vez entrevistei um homem que seria eletrocutado dali a duas horas o condenado era o mais calmo dos oito prisioneiros que com ele estavam na cela da morte sua calma fez com que lhe perguntasse o que sentia sabendo que entraria na eternidade dali a pouco com um sorriso de confiança respondeu sinto-me otimamente imagine só companheiro minhas preocupações logo terminarão só tive preocupações em toda minha vida sempre foi difícil conseguir alimento e vestuário logo mais não precisarei dessas coisas sinto-me bem desde que soube com certeza que deveria morrer resolvia então aceitar o destino com bom humor enquanto falava devorava um jantar de proporções suficientes para três homens comendo cada porção que lhe faziam e aparentemente apreciando-a como se nada fatal o aguardasse a decisão lhe trouxe resignação ao seu destino a decisão pode também impedir a aceitação de circunstâncias indesejáveis os seis temores básicos se traduzem num estado de preocupação através da indecisão liberte-se para sempre do medo da morte chegando a decisão de aceitar a morte como um acontecimento inevitável vença o medo da pobreza chegando a decisão de se conformar com qualquer riqueza que possa acumular sem preocupações pise com força no medo da crítica alcançando a decisão de não se preocupar com o que os outros possam pensar fazer ou dizer elimine o medo da velhice tomando a decisão de aceitá-la não como desvantagem mas como bênção que traz sabedoria autocontrole e compreensão desconhecidos à juventude isente-se do medo das doenças com a decisão de esquecer os sintomas domine o medo da perda do amor chegando a decisão de viver sem amor se isso for necessário mate o hábito de preocupação sobre todos os aspectos tomando a decisão geral coletiva de que nada que a vida tenha a oferecer vale o preço da preocupação com essa decisão virá o equilíbrio paz de espírito e a tranquilidade de pensamento que trazem a felicidade o homem cuja mente está cheia de medo não só destrói suas próprias oportunidades de ação inteligente como transmite essas vibrações destrutivas às mentes dos que entram em contato com ele destruindo-lhes ainda as oportunidades até o cachorro e o cavalo sabem quando falta coragem ao dono captarão as vibrações de medo emitidas pelo dono comportando-se de acordo mesmo descendo a escala da inteligência no reino animal encontra-se essa mesma capacidade de captar as vibrações de medo pensamento que destrói as vibrações de medo passam de uma mente a outra com a mesma rapidez de segurança com que o som da voz humana passa da estação transmissora ao aparelho receptor de rádio a pessoa que exprime em palavras pensamentos negativos e destrutivos é quase certo que experimente os resultados de suas próprias palavras em forma de retribuição destrutiva a liberação de impulsos de pensamentos destrutivos sem o auxílio de palavras também produz retribuição de vários modos em primeiro lugar e talvez o mais importante de ser lembrado é que a pessoa que libera pensamentos de natureza destrutiva deve sofrer danos através do aniquilamento da faculdade da imaginação criadora em segundo lugar a presença de qualquer emoção destrutiva na mente desenvolve uma personalidade negativa que repele as pessoas convertendo-as frequentemente em inimigos a terceira fonte de danos a pessoa que alimenta ou libera pensamentos negativos já neste fato significativo os impulsos de pensamento não só são prejudiciais a outros como também se infiltram no subconsciente da pessoa que os libera tornando-se parte de seu caráter o que você procura na vida presumivelmente é alcançar sucesso para ser bem sucedido é preciso encontrar paz de espírito satisfazer as necessidades materiais da vida e acima de tudo atingir a felicidade todas essas evidências de sucesso começam em forma de impulsos de pensamento você pode controlar a mente tem o poder de fornecer-lhe os impulsos de pensamento que escolher com esse privilégio vai também a responsabilidade de usá-lo de maneira construtiva você é o senhor de seu destino terreno do mesmo modo que possui o poder de controlar seu ambiente tornando sua vida o que deseja que ela seja ou por deixar de exercer o privilégio que lhe pertence de fazer sua vida de encomenda jogando-se assim ao alto mar das circunstâncias onde será balançado para cá e para lá assim como a casquinha nas ondas do oceano você é suscetível demais? somado aos seis temores básicos existe outro mal de que sofrem as pessoas constitui solo rico em que sementes do fracasso crescem em abundância é tão sutil que sua presença muitas vezes nem é notada essa atribuição não pode ser chamada com propriedade de temor esta é mais arraigada e é mais frequentemente fatal que todos os seis temores juntos por falta de um nome melhor chamemos o mal de suscetibilidade e influências negativas homens que acumulam grandes riquezas sempre se protegem contra o mal os indigentes nunca o fazem os que obtêm êxito em qualquer profissão devem preparar a mente para resistir ao mal se você está estudando essa filosofia com o intuito de acumular riquezas examine-se com cuidado para determinar se é suscetível a influências negativas se negligenciar essa autoanálise perderá o direito de alcançar o objetivo de seus desejos faça uma análise minuciosa depois de ler as perguntas preparadas para a autoanálise atenha-se a um balanço estrito nas respostas enfrente a tarefa com o mesmo cuidado com que se vasculharia a presença de outro inimigo que o estivesse esperando numa armadilha e saiba lidar com as próprias falhas como o faria com um inimigo mais tangível você pode facilmente se proteger contra assaltantes de estrada porque a lei fornece cooperação organizada a seu favor mas esse sétimo mal básico é mais difícil de dominar porque o ataca quando você nem lhe percebe a presença enquanto você dorme e enquanto está desperto a arma que usa é intangível porque consiste apenas de um estado de espírito o mal também é perigoso porque ataca em tantas formas quantas são as experiências humanas às vezes penetra a mente pelas palavras bem intencionadas dos próprios parentes outras vezes vem de dentro pela própria atitude mental de cada um é sempre mortal como o veneno embora não mate com tanta rapidez proteja-se para proteger-se contra influências negativas sejam de sua própria criação ou resultado de atividades de pessoas negativas que o cercam reconheça que possui força de vontade colocando-a em uso constante até formar o muro de imunidade contra influências de sua mente reconheça o fato de que você e todo ser humano são por natureza preguiçosos indiferentes e suscetíveis a sugestões que se harmonizam com suas fraquezas reconheça que você é suscetível por natureza aos seis temores básicos adquirindo hábitos que combatam tais temores reconheça que influências negativas muitas vezes se exercem sobre seu subconsciente o que torna difícil capitá-las e conserve a mente fechada contra as pessoas que o deprimem ou desanimam de algum modo faça uma limpeza no armário de remédios jogando fora os comprimidos e pare de alcovitar resfriados dores e doenças imaginárias procure deliberadamente a companhia de gente que o influencia a pensar e agir por si só não espere aborrecimentos pois eles tem o costume de não desapontá-lo sem dúvida a fraqueza mais comum dos seres humanos é de deixar a mente aberta a influência negativa dos outros essa fraqueza é ainda mais prejudicial porque a maioria das pessoas não reconhece que carrega consigo a maldição e os que a reconhecem deixam de corrigi-la ou recusam-se a corrigir o mal até se tornar parte incontrolável de seus hábitos diários para ajudar aos que se querem ver como realmente são foi preparada uma lista de perguntas leia-as e dê as respostas em voz alta para que possa ouvir a própria voz isso lhe facilitará ser franco consigo mesmo pense antes de responder você se queixa com frequência de se sentir-se mal e quando isso acontece qual é a causa encontra defeitos nos outros a menor provocação comete erros frequentes em seu trabalho e se é assim por quê é sarcástico e ofensivo ao conversar evita deliberadamente a companhia de qualquer pessoa e sendo assim por quê sofre muito de indigestão se sofre qual é a causa a vida lhe parece fútil e o futuro sem esperança gosta de sua profissão se não por quê sente com frequência auto compaixão se sente por quê sente inveja dos que o superam a que dedica mais tempo a pensar no sucesso ou no fracasso está ganhando ou perdendo confiança em si mesmo à medida que envelhece aprende algo de valor dos erros cometidos permite que algum parente ou amigo o preocupe se é assim por quê acontece às vezes de estar nas nuvens e outras vezes das profundezas do desespero quem exerce sobre você a influência mais inspiradora qual a causa tolera influências negativas ou desanimadoras podendo evitá-las não se importa com a aparência pessoal sendo assim quando e por quê aprendeu a afogar as mágoas ficando ocupado demais para que o aborreçam chamar-se-ia de Maria vai com as outras se permitisse aos outros pensarem por você quantos distúrbios evitáveis o aborrecem e por que os tolera recorre a bebida narcóticos ou cigarros para acalmar os nervos se é assim por que não tenta a força de vontade em lugar deles alguém o caceteia por quê tem algum propósito importante e sendo assim o que é e quais os planos para alcançá-lo sofre de algum dos seis temores básicos de qual deles possui um método que o proteja das influências negativas faz uso deliberado de autossugestão para tomar a mente positiva o que preza mais suas propriedades materiais ou o privilégio de controlar os próprios pensamentos é facilmente influenciado por outros contra seu próprio juízo o dia de hoje acrescentou alguma coisa ao seu estoque de conhecimentos ou o estado de espírito encara com coragem as circunstâncias que o tornam infeliz ou evita responsabilidade analisa os erros e fracassos tentando tirar vantagem deles ou sua atitude é de que isso não lhe compete pode numerar três de suas fraquezas mais prejudiciais o que está fazendo para corrigi-las você anima os outros a lhe contarem suas preocupações despertando-lhe a compaixão escolhe das experiências diárias lições ou influências que possam ser úteis ao seu progresso pessoal sua presença exerce influência negativa sobre os outros via de regra quais os hábitos alheios que mais o aborrecem forma opinião própria ou deixa-se influenciar pelos outros aprendeu a criar um estado de espírito capaz de escudá-lo contra influências desanimadoras sua profissão lhe inspira fé e confiança sente-se possuidor de forças espirituais de poder suficiente para manter a mente livre de todas as formas de medo a religião ajuda a manter sua mente objetiva acha que é seu dever compartilhar das preocupações alheias por quê se acredita que cada qual com o seu igual o que descobriu a seu respeito estudando os amigos que atrai qual a ligação se é que existe que vem entre as pessoas com as quais se dá mais intimamente e infelicidade que possa experimentar seria possível que alguém a quem considere amigo seja na realidade seu pior inimigo devido a influência negativa sobre sua mente de acordo com que regras julga os que lhe são úteis e os que lhe são prejudiciais seus companheiros mais íntimos são superiores ou inferiores a você mentalmente de cada 24 horas quanto tempo dedica a suas ocupações sono jogos e descanso aquisição de conhecimentos úteis simples perda de tempo quem entre seus amigos o anima mais o ademoesta mais o desanima mais qual a sua maior preocupação porque a tolera quando alguém lhe oferece conselho de graça não solicitado você aceita sem discutir ou analisa ali os motivos o que deseja acima de tudo pretende adquiri-lo está disposto a subordinar todos os outros desejos a esse quanto tempo diário dedica a sua aquisição você muda de opinião com frequência por que costuma terminar tudo o que começa impressiona-se facilmente com os negócios alheios ou títulos profissionais graus universitários riqueza é facilmente influenciado pelo que os outros pensam e dizem de você liga-se as pessoas por causa do status social ou financeiro delas qual na sua opinião a pessoa viva mais importante de que modo essa pessoa lhe é superior quanto tempo dedicou a estudar e responder a essas perguntas pelo menos um dia é necessário para a análise e resposta da lista toda se respondeu com franqueza a todas as perguntas sabe agora mais a seu próprio respeito do que a maioria das pessoas estude cuidadosamente as perguntas volte a elas uma vez por semana durante vários meses e surpreenda-se com a quantidade de conhecimentos extraordinários de grande valor para você que terá adquirido pelo simples método de responder as perguntas com franqueza se não tiver certeza das respostas referentes a algumas das questões peça a orientação de quem o conhece bem principalmente dos que não tem motivos para agradá-lo e veja-se através dos olhos deles a experiência será surpreendente a diferença que o controle mental faz você só tem controle absoluto sobre uma coisa seus pensamentos este é o fato mais significativo e inspirador que se conhece reflete a natureza divina do homem essa prerrogativa divina é o único meio pelo qual você pode controlar seu destino se você não conseguir controlar a mente esteja certo de que não pode controlar mais nada se tiver de ser descuidado com suas posses que o seja com relação as coisas materiais a mente é sua propriedade espiritual proteja use a com cuidado que a propriedade divina merece para isso lhe foi dado a força de vontade infelizmente não há proteção legal contra os que intencionalmente ou por ignorância envenenam a mente alheia por sugestão negativa esse tipo de destruição deveria ser punível por meio de pesadas penalidades legais porque pode e o faz muitas vezes destruir as oportunidades de alguém adquirir coisas materiais protegidas por lei homens de mente negativa tentaram convencer Thomas Edison de que não saberia construir a máquina capaz de gravar e reproduzir a voz humana porque argumentavam ninguém tinha jamais produzido tal máquina Edison não lhe deu crédito tinha certeza de que a mente poderia produzir qualquer coisa que concebesse e em que acreditasse e foi isso que elevou o grande Edison acima do rebanho comum homens de mente negativa disseram a F.W. Woolworth que iria a falência tentando dirigir uma loja dos dois mil réis não lhes deu confiança sabia que faria qualquer coisa razoável se baseasse os planos na fé exercendo o direito de impedir que sugestões negativas alheias lhe penetrassem a mente empilhou uma fortuna de mais de 100 milhões de dólares gente incrédula zombava com o desprezo de Henry Ford quando esse experimentou o primeiro automóvel rusticamente construído nas ruas de Detroit alguns afirmavam que a coisa nunca se tornaria prática outros diziam que ninguém daria dinheiro por uma geringonça daquelas Ford proclamou cercarei a terra de automóveis seguros foi o que fez para beneficiar os que procuram vastas riquezas que seja lembrado que a única diferença entre Henry Ford e a maioria dos que trabalham é essa Ford tinha mente e controlava outros a tem mas não tentam controlá-la controle mental é o resultado da autodisciplina e hábito ou você controla a mente ou ela o controla não há meio termo o método mais prático de controlar a mente é o hábito de manter-se ocupado com propósito definido apoiado em um plano definido estude a história de qualquer homem que tenha alcançado sucesso notável e observará que ele tem controle sobre a mente além de exercer o controle e dirigí-lo para a realização de objetivos definidos sem este controle o sucesso não é possível você usa esses álibis as pessoas que não obtêm êxito possuem um traço em comum conhecem todas as razões do fracasso e tem o que acreditam ser álibis incontestáveis para explicar sua falta de realizações alguns dos álibis são inteligentes e há os que se justificam pelos fatos mas álibis não servem de dinheiro o mundo só quer saber de uma coisa você alcançou sucesso um analista de caráter compilou uma lista de álibis mais comumente empregados ao ler a lista examine-se cuidadosamente determinando quantos deles são propriedade sua lembre-se lembre-se também que a filosofia apresentada neste livro torna qualquer destes álibis obsoletos se eu não tivesse mulher e família se eu tivesse pistolão se eu tivesse dinheiro se eu tivesse boa instrução se eu pudesse arranjar um emprego se eu gozasse de boa saúde se eu tivesse tempo se os tempos fossem melhores se os outros me compreendessem se as condições que me cercam fossem diversas se pudesse viver minha vida novamente se eu não temesse o que eles diriam se me tivessem dado uma oportunidade se eu tivesse agora uma oportunidade se não implicassem comigo se nada acontecer que me impeça se eu fosse mais jovem se eu pudesse fazer o que quero se tivesse nascido rico se pudesse encontrar as pessoas certas se eu tivesse o talento que alguns têm se eu ousasse me impor se eu tivesse aproveitado oportunidades passadas se as pessoas não me enervassem se eu não tivesse de lidar com a casa e com as crianças se eu pudesse economizar algum dinheiro se o patrão me desse valor se eu tivesse alguém que me ajudasse se minha família me entendesse se eu vivesse numa cidade grande se eu pudesse começar se eu fosse livre se eu tivesse a personalidade de algumas pessoas se eu não fosse tão gordo se conhecessem meu talento se pudesse conseguir uma oportunidade se eu pudesse saudar minhas dívidas se eu não tivesse fracassado se eu soubesse como se todos não fossem contra mim se eu não tivesse tantas preocupações se eu pudesse me casar com a pessoa certa se as pessoas não fossem tão tolas se minha família não fosse tão extravagante se eu tivesse mais confiança em mim mesmo se a sorte não estivesse contra mim se eu não tivesse nascido sob signo errado se não fosse verdade que o que tem de ser será se eu não tivesse de trabalhar tão arduamente se eu não tivesse perdido dinheiro se eu morasse em outro bairro se eu não tivesse um passado se eu tivesse um negócio só meu se os outros me ouvissem se sentir e esse é o maior de todos se eu tivesse a coragem de me ver como realmente sou descobriria o que há de errado comigo e me corrigiria poderei então ter a oportunidade de lucrar com meus erros e aprender algo da experiência alheia pois sei que há algo errado comigo se não estaria agora onde estaria se tivesse passado mais tempo analisando minhas fraquezas e menos tempo criando álibis para encobri-las o hábito fatal ao sucesso criar álibis para explicar o fracasso é passatempo nacional o álibi é antigo como e é fatal o sucesso por que as pessoas se agarram aos álibis favoritos a resposta é óbvia defendem os álibis porque os criam o álibi do homem é fruto de sua imaginação é da natureza humana defender o filho cerebral criar álibis é hábito profundamente arraigado é difícil romper hábitos especialmente quando são uma justificativa de algo que fazemos Platão pensava nessa verdade ao dizer a primeira e melhor vitória é conquistar a si mesmo ser conquistado por si mesmo é a mais vergonhosa e vil das coisas outro filósofo tinha o mesmo pensamento em mente ao afirmar foi para mim grande surpresa descobrir que toda lealdade que via nos outros não passava de reflexo da minha própria natureza é sempre um mistério para mim disse Albert Hubert porque as pessoas passam tanto tempo se iludindo deliberadamente criando álibis para encobrir suas fraquezas se fosse usado de maneira diferente este mesmo tempo seria suficiente para curar a fraqueza de modo que então não seriam necessários álibis encerrando quero lembrar-lhe que a vida é um tabuleiro de xadrez e o jogador à sua frente é o tempo se você hesitar na jogada ou deixar de jogar com rapidez suas peças serão eliminadas até lá você está jogando contra um parceiro que não tolera indecisão antigamente você poderia ter uma desculpa lógica por não ter forçado a vida a lidar o que queria mas esse hábito é agora obsoleto porque você está de posse da chave mestra que abre a porta da vida a riquezas fartas a chave mestra é intangível mas poderosa é o privilégio de criar em sua mente um desejo ardente por uma espécie definida de riqueza não a penalidade imposta pelo uso da chave mas há um preço a pagar se não a usar o preço é o fracasso há um prêmio de proporções estupendas se puser a chave em uso é a satisfação que atinge aos que conquistam a si mesmos e forçam a vida a pagar o que lhe pedem o prêmio vale seu esforço você vai começar a se convencer se tivermos afinidade disse o imortal Emerson encontrar nos emos ao terminar lança mão de seu pensamento para dizer se temos afinidade então já nos encontramos através dessas páginas pontos a fixar temores são comuns e alguns até justificáveis mas há os que podem lançar raízes e crescer sem que você o perceba a não ser que se livre da indecisão e da dúvida que semeiam as sementes do medo os álibis que usar dizem muito a seu respeito nenhum álibi deve detê-lo enquanto você segue a máxima pense e enriqueça você reúne riquezas em dinheiro e riquezas incomensuráveis em dinheiro embora o dinheiro o ajude a encontrar felicidade vida longa diversão paz de espírito o mais valioso de todos os tesouros a boa saúde pode ser seu se dominar o medo e se livrar das doenças que pode trazer os mais deslumbrantes tesouros estão à sua espera para que estenda as mãos e os alcance o homem sem temor vence nos horizontes longínquos falam vencedor fala vencedora se você acredita que esse conteúdo te ajudou de alguma forma eu peço que você se inscreva no canal clica no gostei e deixe nos comentários alguma sugestão de livros que vocês gostariam que fossem lidos aqui pelo canal eu tenho certeza que você que chegou até o final desse livro tenha consciência de que foram dedicados muito esforço e tempo do autor para escrever esse brilhante material e também foi dedicado muito tempo e esforço para leitura desse livro da melhor forma possível para que você hoje possa ter em mãos a chave que pode transformar totalmente a sua vida sendo assim para vocês que podem obviamente eu peço que você vá na descrição desse vídeo lá tem um link que te leva direto para a página da Amazon onde você pode através da compra deste livro estar retribuindo de certa forma o trabalho magistral do autor e com certeza se você comprar o livro por esse link você vai estar incentivando imensamente esse canal a continuar fazendo mais desse tipo de trabalho que eu particularmente acredito ser de extrema importância para todos aqueles que assim como eu acreditam que possam ter suas vidas transformadas através do conhecimento muito obrigado